Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje entramos aqui na semana voando alto. Pera, voando alto? Isso não é uma música do MC Pose? Mas eu vou ter que procurar, né? Voando alto. Putz, eu entendo muito, né? O MC Pose, o Matuê também tá voando. Travis Scott voando. Oh! Oh! Olha lá! Já vão começar criando teorias. Travis Scott na loja! Oh my God! Mas falando sério, eu acho que vai ser uma semana bem da hora, porque os Kikant estão de volta. E, mano, esse é o melhor item do jogo. Quer dizer, 1-12, né? Ele é muito divertido. E, mano, eu não vou parar de gravar até achar ele. Também voltaram com os Rifts e agora tem muito mais Jump. Mano, sei lá, hein? Esse jogo vai ficar muito frenético, eu acho. Tô curioso pra ver como isso vai funcionar. Mas antes de eu continuar, vou sem 0,2 segundos. Pra deixar o seu gostei, senão, sei lá, o Coelho Morto vai morrer! Pô, saudades do Coelho Morto, né? Eu vou usar ele hoje. Ó, botar aqui, ó, Senhor Dentinho. Olha que coisa linda, mano. Se inscreve no canal, tem vídeo todo de code DERIQUITO na loja YI. DERIQUITO, se você usa, eu te amo, mano. Obrigado de coração. E vamos lá. Eu só quero achar uns Kikant, só isso. Eu posso falar uma coisa que talvez destrua essa skin pra vocês? Eu meio que vi no Twitter e, tipo, toda vez que eu uso ela, eu lembro disso. Eu meio que ouvi alguém tweetando... Olha só isso, mano. Já achamos, já! Mas então, eu ouvi alguém tweetando algo como... Imagina o fedor que faz dentro dessa blusa dessa menina. Tipo, porque e girl não toma banho. Que coisa horrível, né? Pois é. Desculpa, eu li isso em algum lugar e eu precisava... Eita, eu bati o chifre aqui. Eu precisava compartilhar com vocês, mano. E tem um cara aqui. Ele tá aqui. Mano. Nossa. Tem um cara... Mano, o quê? Se ferrou. Calma aí. Oh, eu peguei um Rift, mano. Eu posso usar. Eu usei só por usar, porque eu vou voltar aqui pra matar ele. Isso aí. Nossa, prendi. Ah, mano. Nossa. Tem... O quê? O quê? É porque todo mundo deve ter Rift agora, né? E aí, isso aconteceu. Oi. Big Apple. Valeu, amigo. Mano, mas então. Com o início dessa nova semana, acabou a outra, né? Ou seja, não tem mais Scars e pegamos Flakes aqui, mano. O Flakes louco. Olha lá, alguém usou o Rift. Mano, vamos usar o meu também. Vamos embora. Calma, calma, calma. Ele vai parar aqui. Prendi. Nossa, como o cara joga. Prendi. Eu quase morri, velho. Eu quase morri. Tem um cara ali. Na cabeça dele, moleque. Olha só. Até pra humilhar, ó. A gente vai assim, mano. Incrível. Ah, para. Ô, Dr. Sloane. Pelo amor de Deus, hein? Olha aí. Morreu. Isso. Nem ferrando. Nem ferrando. Uau, uau, uau. Caramba, eu falei igual um cachorro agora. Falei não, né? Latinho. Vamos usar esse Rift. Pega... Eu não consegui pegar Sniper. Era pra pegar. Nossa, mas esse cara é muito cagão. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O cara usou o Rift. Sério mesmo? Mano, eu vou usar também. Ele sabe, né? Ó, ele me viu. Putz. Espera. Sobe. Sobe, meu Deus. Ok. Eu podia ter me salvado com o Kikant. Eu sou... Mano, eu não vou falar nada. Sério. Eu só sou uma anta mesmo. Tem um Pro Player aqui. Obrigado. Ei. Au. Isso. Deixa eu usar um kit aqui. Ai, como que eu errei a cabeça dele, velho? Ah, não. Era pra acertar a cabeça, hein? Quer saber de uma coisa? Se liga. Nem fer... Eu não vou usar. Você vai morrer pra cá, ó. Vou tentar uma bala. Calma. Pera. Mano. Se ferrou, mano. Mano, totalmente. Vamos ter que comprar uma shotgun aqui. O quê? Nossa. Eu fui crente que ia dar uma... Uma pump azul. Aí o bagulho vai lá e vende uma Scar. Uma... Uma Spass. Caramba. Olha o que eu vou fazer, hein? Peguei. Não pegou. Eu não sei. Eu não lembro. Dá pra você... Mano. Eu vou pra cima desse cara. Eu não tô nem aí. Calma. Ai, ai, ai. Isso. Eu não sei como eu tô vivo, sinceramente. Eu pensei muito que eu ia morrer. Você é muito nojento, amigo. Porque tem outra! Não! Esses caras são muito nojentos, mano. Nível, você é o pior jogador da história que já jogou esse jogo. Mesmo. Olha. Você vai conseguir morrer. O jogo simplesmente bugou. E me matou. Não matou! Calma aí. Beleza. Isso é patético, cara. Oh! O cara é um nojenta! Velho, pra esse cara ser ruim, falta muito, tá ligado? Vai, mano. Vamos lá. Eu tô com a esperança que essa partida aqui vai ser melhor. Eu tô meio traumatizado com o que aconteceu na última partida. Sério mesmo. Vamos, Igor. Fedida. Me ajuda aí, mano. Mentira. Você não é fedida, não. Você é linda. Eu te amo. Pô, sério mesmo. Eu perdi muita vida desnecessária. Beleza. Matamos o Donald Mustard, velho. Então o cara... Imagina. Vamos ler. Nossa. Deu na cabeça dele e você tá aí, né? Nossa, que isso. Tá de boa. Eu preciso ir muito ali. Eu quero pegar o loot do cara. Mano, alguém... Sei lá. Usar um Rift, né? Vamos ver o que você tem. Olha, primeiro jump que eu acho que eu pego, hein? Esse cara não tinha nada demais. Ele tinha um chudão. E se eu tentar pegar? Vamos ver. Ó. Usa. Aí pega. Não deu certo. Ok. Ah, é que eu tava com dois, né? Mas eu tô errando mesmo. Olha lá. Dois caras ali. Será que eu vou atrás deles, velho? Olha lá. Usaram de novo, mano. Que que é isso? Vai no scope. Pega aí. Pega! Cara, como assim? Você tava uma bala. Deixa eu usar isso. Será que esse maluco também tá morto? Que? Nem ferrando. Mano, que ódio, velho. Pera, pra onde ele foi? Ele tá aqui? Nossa. Tá com uma spas? Eu não vou morrer pra um cara que tem uma spas, né? Tá bom. Spas não. É famas aqui, ó. Mano, eu vou levar famas. Sem zoeira. Eu falei spas querendo falar famas. Nossa, o cara tinha muito material. Isso é bom. Mano, agora eu vou tentar. Usa. Pega o chudão! Eu não consigo. Será que arrumaram isso? Eu vou voltar ali e pegar. Eu não quero nem saber. O que? Tem cara aqui? Mano, do nada. Ô. Nossa! Que? Olha isso, velho. Que barbaridade. Ó, eu vou esperar ele, mano. Você tá uma bala, certo? Ele usou o bagulho. Olha ali. Nossa, mas eu vou dar a volta nele. Se liga. Show. Esse cara mó estranho aqui, né? Uma galera que não gosta de morrer, não. O cara tá aqui, o cara tá... Mano. Olha. Olha isso. Da onde eu tô? Não pegou. Mano, foi ele o drip num pó. É. Ele é meio bom, se pá. Nossa. Mano. Meu Deus. Meu Deus. Esse cara vai morrer, não é possível. Isso aí. Usa. Usa mais. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Nossa. Imagina se acerta a minha cabeça. Vamos. Se ferrou, mano. Não, eu queria... Pô, eu queria só as coisas. Tem um cara ali. Mano. Nossa. Eu tô muito morto. Sobe. Assim, é impossível eu sair vivo disso. O cara tá subindo pra caramba. O cara caiu tudo e morreu. Ai, cara. Nossa, você tem muita coisa dourada. E você tem kit que eu preciso. Isso aqui. Véio, os caras tão, assim, muito, né? Nossa, eu tô com 21 bouncers, mano. Ó, temos um shieldão também. E acho que é isso. Será que eu vou ganhar com uma fama? Não é possível, né? Ó, então tem um cara ali, com certeza. Bom, que tem alguém aqui, tem, né? Ué, eu juro que eu tinha visto alguém ali. Ó, pega tudo. Scar. Agora sim, é uma Scar. Tem alguém voando aí. Nossa. Isso aí. Tem um cara... Como assim? Essa Scar não tá recarregada. Meu Deus. Calma. Nossa, moleque. Que bom. Me dá tudo. Me dá a bazuca aqui. Scar. Nossa. Mano, eu tô pulando aqui de cima porque, né? Caso ele destrua tudo, mas acho que tem muita construção. Eu só não tô vendo ele mesmo. Opa. Usou. Usou o bagulho e vai levar um tiraço de sniper. Quer ver? Ó. Sem mirar, sem mirar. Ah, mano. Que? Ó, ó, ó. Como assim? Mano. Eu tô tentando, sabe? Matar o cara de uma forma bonita e tá difícil. Mas matamos. Mano, os Kikantos são muito legais. Sem dúvida é a melhor coisa que tem no jogo de movimentação. Sabe uma coisa que seria muito legal? Se eles colocassem o rifle de caça quando os Kikantos estão no jogo. Mas eu sei, isso não vai acontecer, infelizmente. Mas provavelmente, em algum momento, vão voltar com os rifle de caça. Pena que, né? Não junta os dois Kikantos e rifle de caça. Mas é isso, mano. Não esquece, deixa o seu gostei e se inscreve aqui embaixo no canal. Tem vídeo todo dia. Code Derikito na loja. Y e Derikito, se você for comprar qualquer coisa, mano. Me ajuda mesmo. Ou mesmo se você não for... Ou mesmo que você não for comprar nada. E me segue nas redes sociais. Meu Twitter, meu Instagram. Tô aqui embaixo na descrição. Arroba Derik os dois. E é isso. Nos vemos amanhã. Tchau. Valeu. É nóis.